Por falar nesse assunto, quero conversar com a Simone Oliveira, ela tá lá na Vila São Cotolengo, eu mencionei que lá tem um ponto de coleta, a Simone foi pra lá agora pra conversar com a gente sobre esse assunto. Simone, bom dia pra você, seja bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Olá, Wilker, muito bom dia a você, bom dia a todos do Santo Café. Como você bem falou, eu sou em um dos pontos de coleta, da onde surge toda a campanha Romeiros contra a fome. Começou ao lado do irmão Michael, ele que é o diretor-presidente aqui da Vila São Cotolengo e que vai trazer agora pra gente, Wilker, e que nos acompanha agora aqui no Santo Café, a parcial desta campanha. Irmão Michael, muito bom dia. Fala pra gente, saldo positivo essa parcial? Sim, com certeza. Bom dia, Wilker, bom dia a todos vocês que nos acompanham. Estamos muito felizes, a campanha tem de fato dado resultados como nós esperávamos. Hoje, nós estamos já com 3 toneladas e 800 de alimentos arrecadados nos 4 primeiros dias da Romaria. Quase uma tonelada por dia é momento de celebrar, porque o Romeiro que vem à Trindade, ele tem de fato respondido a esse apelo. Nós estamos em consonância com a campanha da Fraternidade, realizando essa campanha Romeiros contra a Fome. É a oportunidade do Romeiro que vem até Trindade, que ele manifeste a sua fé, o seu amor ao Pai Eterno, através da doação. Os nossos pontos, eles estão aqui na Vila São Cotolengo, lá no Santuário Basílica, também na Igreja Matriz. Então você, Romeiro, você, devoto que vem à Trindade, pode colaborar conosco. E estou muito feliz de dizer para vocês que já estamos com quase 4 toneladas de alimentos arrecadados e você pode continuar nos ajudando nesse projeto. E nós queremos, claro, prestar contas para você, dizer daquilo que tem acontecido e cada dia poder celebrar para que mais famílias sejam atendidas com tudo que chega aqui, através da doação. A gente sempre fala, né? O novenário são 9 dias, mais o dia da grande festa, 10 dias de festas. Que tal, irmão Maico, lançarmos aqui um desafio para 10 toneladas de alimentos na Romaria 2023? Eu tenho quase certeza que nós vamos sim alcançar esse marco. É o que nós queremos. E você que está aqui, você que vem à Trindade, pode fazer a sua doação. É importante dizer que o Romeiro, que por acaso está nos acompanhando através da TV Pai Eterno e que não virá à Trindade, ele pode também contribuir. Nós temos uma chave Pix especial para essa campanha, que é contrafome.paieterno.com. Eu vou repetir, contrafome.paieterno.com. Com essa chave Pix, você devolta que está em casa e que não vem à Trindade, pode contribuir conosco e tudo aquilo que for arrecadado será destinado para a campanha. Eu sempre observo, irmão Maico, quando a gente fala de donativos, quando a gente fala de campanha, muitas pessoas pensam que o meu grãozinho de areia não vai fazer diferença nesse mar. Às vezes pensamos que um pacote de feijão, um quilos de arroz, não vai fazer diferença, mas é um pouco de cada um que somado pode e vai fazer a vida, a diferença na vida de muita gente, né? Com certeza, com certeza. Aqui na Vila São Cotolengo, nós atendemos 320 pacientes. Nas obras sociais, são quase 500 famílias assistidas. E você, devoto, você, Romeiro, que contribui com essa obra social, com esse projeto tão bonito, saiba você que o pouco que você tem condições de oferecer, nós fazemos um milagre aqui. É bíblico, Jesus nos ensina isso. O pouco oferecido de coração, de fato, se transforma. Então, nós queremos contar com a sua contribuição, contar com o seu apoio. E, claro, nós estamos celebrando a Romaria, nós pedimos que você reze por nós, reze pelo nosso trabalho, reze por tudo aquilo que a gente realiza. O que nós buscamos aqui, de fato, é atender com excelência, com qualidade, as pessoas que precisam. E, olha, visitando Trindade, visitando o Santuário do Pai Eterno, venha até a Vila São Cotolengo, conheça o Santuário do Irmão e as obras sociais sedentoristas. Vou pedir mais uma vez, por favor, que o senhor possa dizer para todos nós, aquelas pessoas que não puderem, de fato, materialmente, vir aqui fazer a doação, mas que em qualquer lugar do mundo pode ajudar através da Chave Pix. O senhor poderia repetir para a gente? Com certeza. Ó, você que está nos acompanhando, que pode nos ajudar, vai aparecer na sua tela e eu vou dizer, contraafome, arroba paieterno.com, repito, contraafome, arroba paieterno.com. Essa é a Chave Pix, que você poderá fazer a sua doação e eu acredito que já a partir de amanhã, no programa, eu vou trazer os números das doações que estão chegando no banco e eu vou trazer isso aqui também para vocês. Temos quase 4 toneladas de alimento, para ser preciso, são 3 toneladas e 805 quilos de alimentos. Vamos fazer uma campanha, amanhã vamos bater aí as 4 toneladas. Olha que eu ainda estou passando muito por baixo, né, irmão? Esperamos, esperamos alcançar um número maior a cada dia e eu tenho certeza que nesses últimos dias, com o aumento do número de Romeiros da Trindade, nós vamos de fato aumentar a nossa campanha e fazer com que ela seja um sucesso. Wilker, nós aqui da Vila, você que acompanha de casa, todos nós aqui da TV Pai Eterno, vamos em busca das 10, não, as 10 toneladas, 10 toneladas de alimento para essa obra social, que com certeza é o diferencial na vida de tanta gente. Wilker, é com você, não é isso hoje? Está ótimo, Simone, muito bom saber que a campanha está acontecendo, está tendo a adesão das pessoas, dos devotos e das devotas do Divino Pai Eterno. E você, aí de casa, que ainda não contribuiu, faça a diferença, se tocar no seu coração, contribua com essa obra, contribua com essa campanha tão especial que vai matar a fome de pessoas que precisam, pessoas que estão passando por uma situação de necessidade, a sua doação vai fazer toda a diferença. É um gesto concreto que a gente convida você a fazer em prol daqueles irmãos mais necessitados. Tenha certeza que a sua contribuição, a sua colaboração vai fazer toda a diferença. E é claro, aqui a gente busca ter sempre transparência. Então, ao longo da nossa programação, a gente traz uma prestação de contas muito bem feita para você, tá bom?